Música Na última quinta-feira, o presidente da Comissão de Educação, professor Romulo Ornelas do PT, recebeu representantes do Conselho Municipal da Pasta e também diretores e supervisores de escolas. A vereadora professora Eneide do PT também participou do encontro. O objetivo foi discutir o projeto de lei que institui o Sistema Municipal de Educação. Que traz esse documento para nós, a Secretaria da Educação, e já tinha havido um debate com o Conselho Municipal da Educação. E os supervisores, diretores não contentes com o documento, vêm aqui na casa debater com a gente. É claro, a comissão é aberta para discutir com todas, todos e todas da educação, do segmento da sociedade em geral, para fazer um documento que atenda o interesse da cidade. O centro das discussões foi a criação do coletivo de mães, pais e responsáveis nas escolas municipais da cidade. O órgão está previsto no artigo 40 do projeto. A presidente do Conselho Municipal de Educação defendeu a formação do coletivo. Isso foi uma demanda da representação dos pais dentro do Conselho, de um espaço de auto-organização. Que a escola garantisse, assim como garante para o Grêmio, assim como os outros segmentos têm esses espaços, que a escola garantisse para os pais esse espaço para que eles se reúnam e discutam pautas deles, que afetam a eles, sem a intervenção do diretor da escola, sem a intervenção de professores. É um espaço literalmente de auto-organização e que desse espaço sai a representação para os outros órgãos, inclusive para o Conselho de Paz, o Conselho Escolar. A gente acredita que respaldado na lei é muito mais fácil, mas é uma construção e até uma mudança cultural. O segmento de pais tem muito mais dificuldade do que os outros segmentos de se organizar. O que a gente pensou era que após esse respaldo na legislação, dentro da política municipal de educação, eles venham sendo regulamentados conforme a realidade da área, conforme a realidade local. Mas, inicialmente, todas as escolas teriam de ter esse colegiado? Ele está respaldado na lei, ele não é obrigatório. Então, a gente constrói para que haja uma mudança cultural e, quando isso ocorrer, tenha o espaço dentro da escola e estar respaldado pela lei. Diretores e supervisores de escola divergiram do Conselho sobre a criação do órgão. A gente vê como um instrumento burocratizante de uma relação que já existe. Inclusive, em determinado momento, em um dos seus artigos, ele disse que essa comissão de mães terá que ter um estatuto, um estatuto próprio. Mas o artigo não estabelece quem vai formatar esse estatuto. A gente sabe que nós não estamos dizendo que os pais não têm condição de formatar um estatuto, ou um grupo não têm. Mas nós sabemos que o estatuto é uma figura jurídica. E, como figura jurídica, ela é burocratizante também. E, de alguma forma, qualquer pessoa que vai fazer um estatuto, ele precisa de uma orientação jurídica. Então, a gente percebeu que esse instrumento, na realidade, está burocratizando uma relação que já acontece dentro das nossas escolas. Até porque essa figura de estatuto, não dá para negar que ela é uma questão burocrática. Então, nós não temos nada de os pais estarem participando na nossa vida da escola, dando a sua opinião, nos ajudando nesse processo, dando opinião. Então, o que nós questionamos nesses artigos é porque ele é um novo órgão, dentro daqueles que nós já temos, inclusive, não falei do conselho escolar, que já é um órgão que já existe legalmente burocratizado. Porque ele estabelece que o pai tem que entregar a documentação, ele tem que entregar a RG, ele tem que entregar a CPF, ele tem que entregar comprovantes de residência, ele tem que entregar algumas questões ligadas à Receita Federal e tal. E sempre que você fala com o pai para participar, convida, chama o grupo para participação. Quando você percebe que você fala que tem essas questões legais, há um afastamento do pai desse processo. Por quê? Há uma rejeição à burocratização. Nós concordamos com a participação efetiva dos pais dentro do sistema municipal de educação. O que não nos parece muito, que não houve uma discussão no termo do artigo 40 e gerou uma certa discussão, foi esse embate da forma com que o documento propôs esse colegiado. Então, nós não temos, na verdade, essa visão que nós temos com os supervisores, os colegiados já contemplam-se dentro da escola, tem uma representação, isso garantido pela lei orgânica do município, e a criação desse novo colegiado surgiu sem alguns parâmetros necessários para esse entendimento. O que a gente propõe é uma rediscussão para compreender e garantir que essa participação efetivamente ocorra. Porque se for para criar um outro órgão sem ter uma representação e uma legitimidade, para que isso aconteça, legitimidade que eu digo, é garantir essa participação clara e efetiva, dentro dos parâmetros que são aceitáveis para uma gestão democrática dentro do município. A origem, como que essa articulação dentro da escola vai ocorrer para que esses pais participem, qual a noção da unidade escolar, como que essas articulações vão vir para que esses pais tenham essa representatividade como órgão do sistema de educação. Então, ter algumas diretrizes. Porque hoje a escola tem os portões abertos, há publicação de assembleias ordinárias, como ocorre tranquilamente, mas essa participação efetivamente não decorre da vontade dos pais. Então, há hoje um prejuízo porque a própria comunidade tem o direcionamento de induzir quem são os pais que vão participar, esse tipo de coisa. Já é um problema constituído. E se a gente criar um outro problema nesse colegiado que está sendo proposto, nós vamos elencar mais problemas e não teremos essa participação. O presidente da comissão conduziu o debate e propôs consenso. Tem uma discussão entre eles, conselho e supervisores e diretores, que apesar que eu acho que o conselho já representa tudo, tiram um consenso e aí trazem para nós aqui que a gente vai dar andamento no processo do sistema municipal de educação. O senhor propôs então mais uma reunião? Entre eles, né? E aí só vai trazer para nós aqui, se tiver como fazer uma emenda, no projeto a gente faz, a comissão faz a emenda. Os representantes do Conselho Municipal de Educação, diretores e supervisores de escola vão se reunir na próxima quarta-feira na Secretaria de Educação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto